Olá meninos e meninas, eu sou o Cleber do canal Jeitinho Próprio. Oi, eu sou o James e hoje eu estou como assistente do Jeitinho Próprio. Pois é, hoje então nós temos uma receita saudável, então criamos uma entrada, um prato principal, uma sobremesa e uma bebida de acompanhamento. E esse vídeo é em colaboração com o canal Crespo Mais Lindo da Patrícia. Exatamente, então hoje vamos demonstrar para vocês como fazer uma receita saudável. Ah, mas é a Patrícia. Ah, Patrícia, a Patrícia estará também postando um vídeo com receitas saudáveis e a gente vai deixar o link aqui embaixo. Mas esses belos pratos, como eu faço? Para você ficar sabendo, basta continuar assistindo o vídeo. Então vamos lá! Então para a salada nós vamos utilizar alface americana, alface roxa, utilizaremos repolho, tomate, cereja e agrião. Vamos utilizar também castanha do Pará, nozes e gergelim. Agora nós vamos triturar, quebrar e espedaçar algumas folhas de alface. Então nós vamos misturar todas as folhas e fica a critério. Você pode colocar o molho e acrescentar as castanhas ou você pode colocar, fazer a mistura e acrescentar o molho no prato. Nós vamos acrescentar o molho depois. Então nós misturamos todas as folhas. Então vamos acrescentar o molho, vamos acrescentar as nozes. E acrescentar as nozes e acrescentar as nozes e acrescentar as nozes e acrescentar as nozes e acrescentar as nozes. E acrescentamos a castanha do Pará. Então agora nós vamos fazer o molho da salada. E para isso vamos utilizar uma colher de ketchup, uma colher de mostarda, duas colheres bem cheias de requeijão. Vamos usar um grego. Lembrando que o grego pode ser esse que você comprou no mercado ou aquele que você faz de forma caseira mesmo. Se alguém tiver alguma dúvida quanto ao caseiro, podemos postar um vídeo posteriormente. Alho crocante. Vamos usar algumas pitadas. O alho é a gosto, tá? Bem, então nós vamos bater isso aqui. Para bater eu vou utilizar esse mix. Vocês podem bater a mão normal ou podem bater no liquidificador também. Lembrando que quando eu bater, talvez ele fique muito grosso, como a gente vai utilizar na salada. Então se vocês quiserem diluir ele um pouco com um pouco de leite ou até mesmo com um pouco de água, vai ficar a critério de cada um e ao gosto de cada um. Então essa é a consistência depois dele batido. Então no meu caso eu vou acrescentar um pouco de água. E vou bater novamente. Bem, o ideal é que vocês batam em alguma coisa um pouco mais alta. Para vocês não fazerem uma amelequira. A gente não vai precisar usar muito desse molho. Então a gente vai salpicar um pouco desse molho em cima da salada. Então agora nós vamos montar o prato da entrada. Vamos colocar um molho. E finalizamos o nosso prato. Então primeiramente a gente vai temperar o frango. A gente tem duas porções de frango aqui, aproximadamente 150 gramas cada um. E para temperar a gente vai utilizar duas cenouras picadas. Uma cebola picada. Manjericão picado. E cinco alhos picados. Então adicionamos a água. E esse tempero vai ficar dormindo por 12 horas. Até que ele possa incorporar bem o tempero e o sabor. Lembrando que a gente não tem necessidade de colocar sal nesse momento. Para não desidratar no momento de fritar. Bem, então agora a gente vai fazer o frango do prato principal. E vamos dourá-lo com um pouquinho de alho. A gente vai utilizar aquele frango que havia ficado 12 horas no tempero. E aí nós precisamos retirar o alho quando ele estiver começando a queimar. Então esse é o nosso frango. E ele ficou bem douradinho, como vocês podem ver. Então, para preparar o molho que a gente vai colocar no nosso frango. Então eu utilizei o restante do tempero que ficou marinando o frango. E coloquei ele para diminuir. Para reduzir o seu tamanho e o seu volume. E aí ficou esse molho que vocês estão vendo. Esse molho nós vamos utilizar para ser o molho do nosso frango. Então é essa aqui a textura que ficou o nosso molho. Depois de reduzir o restante dos temperos que foi utilizado para o frango. Se vocês quiserem, podem bater no liquidificador. Para que ele fique com um pouco mais de consistência. Então vamos preparar o arroz. Vamos usar arroz integral. Utilizar azeite. Vamos colocar alho. Estou utilizando alho picado. Estou utilizando três alhos picados. Tamanho médio. E aí eu vou dourar um pouquinho o alho. E após dourar o alho. Nós vamos colocar o arroz integral. São 300 gramas de arroz integral. E então vamos adicionar. A princípio vamos deixar incorporar um pouco mais de tempero ao arroz. E aí em seguida vamos acrescentar a água. Cobrindo um pouco o arroz para poder ele cozinhar direitinho. Então, após alguns minutos o arroz cozinhando. Então nós vamos adicionar o brócolis. Aqui eu cortei algumas fatias de manjericão para colocar junto. O brócolis vai terminar de cozinhar com o arroz. E se for do interesse de cada um, acrescente uma pintada de sal. Sal a gosto. Agora nós vamos abaixar o fogo. E deixar ele cozinhando em fogo baixo. Então, após alguns minutos. A gente dá uma olhada aqui no arroz. E se preciso for, ele ainda não estiver cozido. A gente acrescenta um pouco mais de água. E novamente deixa ele cozinhar por alguns minutos. Então esse é o nosso prato. E eu esqueci de mencionar que a gente iria adicionar as uvas passas no nosso arroz. Além do brócolis, a gente iria colocar a uva passa. E acabei colocando nele após o cozimento. Agora nós vamos colocar a finalização com o nosso molho. E colocar ligeiramente o nosso molho. O nosso frango. E esse é o nosso prato principal. Então para a sobremesa nós vamos utilizar a gelatina. Gelatina você pode fazer seguindo as instruções determinadas pelo fabricante. Água quente ou gelada. Mistura bem para dissolver bem. E aí é só levar à geladeira. Então para a sobremesa também vamos usar o kiwi, a ameixa roxa e a uva. Vamos picar todas elas. E depois eu mostro direitinho como é que vai ficar. Lembrando que vocês podem utilizar qualquer outra fruta para fazer a montagem da sobremesa. Vamos montar agora então a nossa sobremesa. Vamos colocar o nosso kiwi. Vamos colocar a ameixa. E vamos colocar a uva. E aí finalizamos com a gelatina. Então essa é a nossa sobremesa. Frutas e gelatina. Para acompanhamento da nossa refeição iremos de chá gelado. Muito bem. Então pessoal, essa foi a nossa receita saudável. Esse é o nosso prato e os nossos acompanhamentos para a nossa receita saudável. Queria só ressaltar alguns detalhes. Na nossa salada, algumas questões ficam opcionais. Você pode substituir algumas folhagens por algumas outras da própria preferência, o próprio molho. E o ideal é que seja tudo mais baseado em coisas saudáveis. No arroz, nós optamos pelo arroz integral, que é um arroz mais saudável. E preferimos utilizar o frango, mas você também pode substituir por qualquer outro tipo de carne magra. Na nossa sobremesa, nós optamos pela gelatina que tem colágeno e pelas frutas frescas e bem maduras. Mas também fica a critério de cada um. A bebida, nós optamos pelo chá gelado. Mas você pode substituir por uma água de coco, por um suco da fruta sem açúcar de preferência. É isso aí. Se vocês gostaram da nossa receita saudável, pode dar um joinha. E se você deseja receber atualizações e ainda não é inscrito no nosso canal, basta se inscrever aqui embaixo e participar do nosso canal. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!